Não é a primeira vez que o Brasil passa por uma grave crise. Sobre isso, o PT e o Lula têm uma mensagem de confiança para você. Quando assumi o governo em 2003, existia desemprego, inflação e recessão. Decidimos investir, ampliamos o crédito para a produção e o consumo. A roda da economia girou e criamos mais de 22 milhões de empregos. É assim que o país deve enfrentar as crises. Mas só um governo eleito pelo povo terá credibilidade para liderar esse processo.